Bem vindos, hoje vou preparar bolinhos de chuva de modo muito simples e muito fácil de fazer e vocês vão amar essa receita, por isso não esquece de deixar um like e se inscreva-se no meu canal. Aqui eu coloquei um ovo inteiro em uma vasilha, eu vou adicionar uma colher de extrato de baunilha, se vocês preferem baunilha em pó, vocês também podem colocar uma colher pequena de baunilha em pó. Extrato de baunilha, vou adicionar também um copo de açúcar refinado. Vou adicionar aqui, eu tenho dois copos de farinha de trigo, eu vou deixar um pouco de farinha de trigo ao meu lado, aí se a minha massa ficou muito mole, aí eu adiciono um pouco de farinha de trigo. Adiciono também um copo de leite integral líquido. Eu misturo bem, aí eu quero aconselhar vocês sempre deixar do seu lado um pouco de farinha de trigo e um pouco de leite. Aí se vocês percebem que a sua massa tá um pouco durinha, então adiciono um pouco de leite. E se a massa tá muito mole, adiciono um pouco de farinha de trigo. Pra mim a minha massa ficou perfeita, esse é o ponto que eu quero pra minha massa. Muito, muito fácil de fazer massa de bolinhos de chuva. Misturo bem e já tá pronta, vou começar a fritar. Vou dar dica como é que a gente pode fritar bolinhos de chuva. A gente vai precisar só de duas colheres. Olha, desse jeito assim, aí vocês despedem no óleo. Vou começar a fritar, fritei um parte do bolinho de chuva. Vou mostrar pra vocês como é que frita dentro do óleo. E olha, essa medida rende bastante. Vai dar um prato bem cheio de bolinhos de chuva. Também eu quero aconselhar vocês pra não usar colheres muito grandes. Usem colheres médias. Porque o bolinho de chuva não é bom ser muito, muito grande. Senão ele fica douradinho por fora e a massa fica crua por dentro. Também, mesmo assim, que leva mais tempo, é bom fritar em fogo. O óleo não seja muito quente. Então, frite em óleo, que não seja muito quente, frite em fogo bem baixo. Quando fica douradinho desse jeito, aí eu retiro, coloco um papel toalha e eu frito o resto. Quando eu termino, aí eu coloco açúcar de confeiteiro ou açúcar refinado, se vocês quiserem. Eu gosto de colocar um pouco de canela em pó. Se vocês quiserem, separem duas vasilhas que eu estou fazendo. Tem gente que mistura açúcar com canela, tudo junto. Eu gosto de fazer assim porque tem gente que não gosta de açúcar de confeiteiro. Tem gente que não gosta de canela. Então, eu faço assim. Separo em duas vasilhas. Aí, para uma parte do bolinho de chuva eu coloco só açúcar de confeiteiro. Para outra parte eu coloco os dois juntos. Canela e açúcar de confeiteiro. E pronto. Essa é a minha receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva-se aqui no meu canal. Não esqueça de deixar um like. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.